Eu tô ligado que tem muita gente aí que me assiste que não joga Tibia porque, né, convenhamos que tem coisa melhor pra fazer. Talvez até já tentou entrar aí no jogo, ficou completamente perdido, principalmente uns anos atrás, quando você entrava no Tibia, o jogo te dava uma club, uma jaqueta e uma maçã e você se vira. É, eu acho que essa não foi a melhor experiência que todo mundo já teve. Depois de um tempo a Cipsoft viu que isso daí não tava bom e decidiu, hum, por que a gente não mata a galera já no começo do jogo? Assim, caso você não saiba, teve uma época aí que o tutorial do Tibia, você morria. Até hoje, né, quando você cria a conta e você quase morre, eu não sei qual que é a pia. Só que esse não é o único problema que tem no começo do Tibia. Tem outra coisa que rola até hoje no global, e eu não tô falando de inflação no marketing nem nada, mas que faz você passar um sufoco desgraçado já no começo do jogo por nenhum absoluto motivo. Então puxa aí entre aí que você vai entender do que eu tô falando. Fala rapaziada, cheio dos conteúdos, e antes de começar a história toda, a gente já sabe muito bem o que você tem que fazer. Ó, a polícia que é a dona. Você vai customizar a viatura da polícia em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida na firma, se inscrever no canal também, de jeito tanto sempre, e sim, bora pro vídeo. E o que eu tava me referindo, que atrapalha bastante no Tibia, é isso daqui, ó. Uma lixeira. Não, tô zoando. Quero fazer um vídeo pra reclamar de uma lixeira, tá ligado. O BO é esses caras aqui. Vá, Mígeros Sets. Você ganha quando você sai de downport no Tibia, ou de rookgaard, né, tanto faz. E esses sets são tão bons que dá até vontade de instalar e jogar outra coisa. Tem o famoso Ferum Brass Light, né, de level 8. Qual que é o problema com isso daqui? Bom, lá no Tibia, quando a galera tá upando em servidor novo, todo mundo vem com esse set aqui, porque, obviamente, não tem itens em servidores e tudo mais. E é o maior sufoco, porque esses itens simplesmente não prestam. Por exemplo, por que a Cip não pode colocar, em vez de uma Brass Armor, uma Magic Playtower? Tô muito engraçado. Mas sei lá, mano, qualquer item que seja melhor do que esse daqui pra começar, isso é uma coisa que sempre me incomodou no Tibia. Pô, Nalu, mas é só você vender 25 Tibia Cunha, né? Por que eu tenho que gastar dinheiro se eu tô começando o jogo? E bom, se tem um lugar que eu posso fazer as coisas serem diferentes, é aqui no Pagodjonson. Entrou uma atualização que eu mudei isso daqui. Falei, não, mano, ninguém mais vai vir pro Pagodera com esses sets aqui. E agora, quando você cria seu personagem, você vem com esses caras aqui. Olha que coisa maravilhosa. Não só porque eles são bonitinhos visualmente, e uma lanterna muito style que a Cipsoft não dá pra os players, mas esses itens têm atributos bem melhores do que aqueles de level 8. Por exemplo, se eu der look aqui nessa Armor de MS, ela já tem Arme 9, velho. O que é Arme 9? Acho que uma Scale Armor, talvez. É, uma Scale Armor tem Arme 9. Se liga nessa Legs aqui, ela tem Arme 8. E só por parâmetro, uma Golden Legs tem Arme 9. Ela já é muito boa. Olha os itens do EK aqui. A Armor tem 13 de defesa. Cara, acho que 13 é uma Crown Armor. Aí, ó, 13. Então é literalmente como se você começasse com uma Crown Armor 30 vezes melhor. Obviamente, esses itens aqui, você não consegue vender NPC, por exemplo, como uma Crown Armor, que isso não faria muito sentido de quebrar o jogo. Mas o ponto é que quem tá começando não precisa passar sufoco, mano. Eu vou te mostrar isso na prática, se liga aí. Bom, e pra visualizar isso daí melhor, eu peguei aqui um sufoco gamer, também conhecido como ED Solo, né? O pior cenário possível. Então tá aqui os itens. Colocar isso aqui rapidão. Ficou bem bonitinho até. É um book muito mais. Mas, inclusive, você lembra da quest do QR Code? Cara, agora ela tá muito mais fácil do que antes. E eu até tive que mudar, porque essa staff aqui, ela já é melhor que as Wends e Rods do level 13. Então isso não precisa mais. Se liga só, eu vou entrar nela aqui só pra vocês verem uma parada. Olha o dano que isso aqui dá. Ela já é muito forte pro começo. Olha aí, já tá o level 11, velho. Eu nem usei a Shure, não usei nada. Nem Potion, só alegria. Aí, obviamente, eu tive que mudar a recompensa dessa quest, né? Porque o que você vai querer com a Wend ou o Rods do level 13, se você já upou bastante? E tem essa nova staff, né? Mano, eu vou morrer porque... Ah, eu não acredito, né? Tá, eu morri porque eu tava configurando a áudio, mas ninguém precisa saber. Mas você conseguiu entender o que eu quis dizer. Isso que importa. Bom, eu esqueci de pegar a recompensa diária aqui, então vamos fingir que eu não esqueci, simplesmente peguei. Aí eu basicamente morri porque todo o meu QI não foi suficiente pra eu lembrar que eu devia ter batido uma varinha antes de ir pra quest, né? E eu sei que você deve estar preocupado se esses itens não são fortes demais pro começo. Isso não vai quebrar o jogo. E a real é que não. Esses itens não substituem nenhum item lá das quests. Os atributos deles ainda são inferiores, mas são muito bons já pro começo. Então basicamente, se você não quiser fazer a quest, você consegue o pano de box esses itens aqui. O hatch, por exemplo, não é melhor que obviamente um hatch of the mad. E o legal é que eles permitem umas paradas muito loucas, como por exemplo, se liga, eu tô level 13. Eu já posso rushar Ciclope, inclusive, até Ciclope Smith, quer ver? Ó, tô aqui no Ciclope Drone level 14, mano. Já dá pra descer o ar, se você ficar suave aqui em cima. Uma que obviamente eu vou ir upando, né? E vai enchendo a vida. Mas é coisa que obviamente não dava com aqueles itens horríveis que vieram no global. Então agora tá muito melhor. E a melhor parte é que não afeta em nada no balanceamento do jogo. Então, só alegria, meu parceiro. É engraçado eu blocando o Ciclope aqui com esse 7. Parece muito que eu vou morrer, tá ligado? Bom, e tem um outro problema específico dos paladins aqui. Eu criei um pra mostrar pra vocês. Então os itens dele, só que, como vocês podem ver, só tem 100 arrows, 100 flechas. E o server já tem Fast Attack, né? Que ataca duas vezes mais rápido. Então você imagina que isso acaba duas vezes mais rápido que uma flecha normal no global, por exemplo. Mas diferente dos outros itens, tem que tomar cuidado com o paladinho, porque eu até pensei de criar uma flecha que não acabasse ou que duresse muito. Só que isso podia sim quebrar o balanceamento porque a galera podia deixar treino offline infinitamente, né? Atacando um target aí. Ia favorecer muito pra bot também. O servidor é contra bot, então não faz sentido nenhum achar a solução melhor. E eu tava pensando, cara, já existe uma spell pra fazer flecha, né? Só que consome muita money e tal. Só que não tem muita hunt que drope muita flecha. Tipo, até tem hunter, mas... Mais ou menos. Então agora, deixa eu pegar a recompensa aqui. Já vou lançar o meta pra vocês aqui. Porque eu criei uma hunt em específico aqui na área free account. Que são os minotauros apprentice. Pô, nada, pra quê? Só mais forte que minotauro? Não, na verdade é o contrário. Eu vou vir aqui e configurar todas as munições pra mim pra dentro da quiver. Desse jeito aqui. E agora é só alegria. Por quê? Esses bichos aqui, eles dropam arrow. Porque assim, não é uma ou outra arrow. Arrow pra caramba. E aí que tá o pulo do bicho. Isso aqui não é só pra paladinho, não. Porque dropa blank, rune e arrodo também. Então você pode ficar aqui, runando ou caçando de paladinho que a flecha não vai acabar. Pode ver que esses bichos nem batem em mim, né, velho? Porque esses set novos aí, eu sou sério. Calaco, vocês podem ver minha quiver? A quantidade de bichos que eu já desci o aço e ainda tem bastante flecha. Então é, essa foi a melhor solução pra paladinho pra não quebrar o jogo. Se eu não morrer aqui também, melhor ainda. Agora é cá, não precisa nem falar, né? Você vai arrebentar tudo e todos já no começo do jogo. Só botar a gasolina aqui que vocês vão ver. O bichinho vai ficar forte. Lembrando que essas são as varinhas que vêm de graça quando você cria a conta, né? Bom, veja bem. Tô com 49 GX. Cara, se você duvidar, eu não tecei, mas deve dar até pra E-Ciclope aí. Você deu pra level 8, né? Detalhe. Tô apanhando, mas tô destruindo o bicho também. É, talvez a E-Ciclope tá um pouco forte. Ai! Eu esqueci só uma coisa que eu nunca esqueço aqui. Nem vou falar o que é, né? Veja bem, pra provar minha teoria, eu vou ir level 7 finalizar o E-Ciclope. Tá aí, ó. Passava eu ter usado uma pote, eu não teria morrido. Level 12. Será que eu aguento o Smith aqui? Nossa, aqui tá muito bizarro. Mano, dá pra caçar o Smith no começo do jogo. É isso aí. Como eu falei, vai arrebentar tudo e todos os GK, porque esses itens iniciais são muito melhores do que os do Tibi. Mas agora eu preciso mostrar pra vocês uma coisa muito importante que vem nessa atualização, que é na área VIP, nessa NPC aqui, ó. NPC Leia. Lá vem de itens de decoração. Como vocês podem ver aqui, tem os itens clássicos do Pagodeira de decoração, né? E tem umas cortininhas novas também de decoração, você diga. Aí tem uma aqui com o logo do Pagodeira antigo, antes do Reborn. Tem uns aqui que é tipo um degradê, sei lá o que é isso aqui. Tem uma até RGB aqui, ó, que dá mais FPS também. Tem uma aqui do MrBeast, sei lá por quê, mas tem. Essa aqui é da bebida oficial do TikTok e a melhor de todas. Você tá preparado? Irmão, segura essa daqui então, ó. Cortina do WhatsApp. Sim, eu fiz essa Sprite e tô bem orgulhoso, cara. É uma cortina do WhatsApp, né? Inclusive, tem uns novos Speeders aí na Store com dois elementos agora, que são esses carinhas aqui, né? Um pré-K que até então não tinha. Enfim, né? É uma coisa legal nessa atualização e já tá tudo no jogo. Se você quiser testar, é literalmente só entrar embaixo do client do Pagodeira aí. Cria a sua conta que você ganha 3 dias de VIP grátis. Sendo que tudo isso que eu mostrei aí, exceto obviamente pelas cortinas aí que eu falei, que você compra lá na área VIP, é tudo grátis, cara. Beleza? Continue dando dicas aí. Eu vi o comentário do mano que falou que só vai começar quando vier a Quest da Árvore. Eu acho que isso foi um desafio, né? Então talvez tenha a Quest da Árvore aí, mas eu não garanto. Deem mais ideias de Quest aí que eu leio os comentários aí. Esse servidor aqui é loucura, meu amigo. Bom, se eu não achar um like, deixa um like pra nós e se inscreve no canal e também daquele jeito tanto ser. Não esquece do PBR, que o PBR é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu. Falou e fui! E aí